Então, meus amigos, a Sony anunciou hoje a nova marca dos seus estúdios que chegará junto com o PlayStation 5. Então, antes de mais nada, assiste aí! A marca vem para unificar todos os estúdios da PlayStation. Por exemplo, para quem não conhece nada e não entende como funciona a indústria, a Sony é proprietária de alguns estúdios Fuzz Party. Dá um exemplo aqui, Naughty Dog, Guerrilha, Estúdio Santa Mônica, enfim. Então, ou seja, todos esses estúdios fazem parte da Sony Interactive Entertainment. Então, ela é a dona de todos esses estúdios embaixo. E essa Sony Interactive Entertainment agora irá se chamar PlayStation Studios. Então, é a marca líder, a marca superior, a marca acima das dos estúdios. Então, essa marca vem justamente para substituir esta tela aí que os jogos da Sony no início apresentam. Que, por sinal, é bem carismática, né? A gente já conhece. Mas, realmente, essa nova abertura, PlayStation Studios, traz um impacto maior. E é exatamente isso que o diretor-chefe de marketing da Sony Interactive Entertainment disse em uma entrevista ao Games Industry. Eric Lampon disse que essa nova marca vem justamente para informar o jogador que ele está jogando um game da Sony, um game da PlayStation, para reforçar a marca. Porque, convenhamos, quem não conhece muito, assim, o mundo dos games, não sabia, basicamente, de quem é a desenvolvedora, de quem é aquele jogo, se é exclusivo ou não. Então, assim, eu gostei, eu achei mais impactante e lembra bastante o início dos filmes da Marvel. E o próprio chefe de marketing disse que a inspiração deles foi exatamente os estúdios da Marvel, para poder ter uma marca muito forte na intro, né? Quando inicia um produto. Quando você vai no cinema, já abre, assim, Marvel Studios, cara, aquela marca está registrada. Então, segundo ele na matéria, eles querem justamente isso, causar aquele impacto para quem iniciar o jogo saber que está jogando um jogo da Sony. Ah, lindo! Para finalizar, ele ainda disse que esses dois próximos jogos que teremos esse ano, pelo menos anunciados, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, ainda não virão com essa nova marca, pois ela será lançada juntamente com o PlayStation 5 no final do ano. E por falar em Ghost of Tsushima, a PlayStation publicou o seguinte tweet hoje, o próximo episódio do State of Play será dedicado a Ghost of Tsushima. Assista nesta quinta-feira, às 17 horas, horário de Brasília, direto do nosso canal no YouTube. Então, marque aí na sua agenda, quinta-feira, dia 14, às 17 horas, horário de Brasília. Teremos mais novidades e, obviamente, um trailer fantástico. Já saiu essa semana um trailer em japonês e agora a gente deve ter um trailer dublado, né, cara? Mas está um marketing pesado, pois o lançamento do jogo está marcado para julho. Felicidade! Vocês lembram que está ocorrendo o Summer Game Fest, que é a substituição, entre aspas, da E3 desse ano. É uma temporada de eventos de anúncios de games. E hoje ocorreu um evento desses. Onde foi anunciado, vocês estão vendo aí, Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 Remake, cara. Uhul! Eu, particularmente, joguei esse game demais no PlayStation 1. Joguei muito mesmo. Em adolescência, início de adolescência, eu joguei muito. Então, eu sou fã, eu gosto dos primeiros. Esses mais recentes, eu não gosto. Enfim, foi anunciado, mas parece estar incrível, pois realmente está muito bonito ali. Vamos ver a jogabilidade, né? Pois os mais recentes ali, cara, não sei. Mas, cara, o 1 e o 2 Remake, bem feito, show de bola, cara. Remake é muito bem-vindo quando é bem feito, cara. Eu, pelo menos, tenho essa opinião. Cara, e um fato curioso que eu acho que seria muito bacana se fosse atendido, né? Que eu acho difícil, mas tomara que seja. A galera do Brasil, né? Depois desse anúncio, pedindo em massa no Twitter para a Activism, que é a dona dos direitos da franquia, para adicionarem o chorão, cara, como o personagem jogava. Sinceramente, eu acho difícil, mas quem sabe, se muita gente for lá e pedir, quem sabe eles possam atender, né, cara? Interessantíssimo, muito legal, cara. Não acho. Então é isso por hoje, meu amigo. Se você não for inscrito no canal, por favor, clique no botão inscreva-se e ativa o sininho das notificações. Se ainda tiver notícias, dicas, tutoriais, eu trarei aqui para vocês. Então, um forte abraço e até a próxima.